Com o slogan Construímos o Futuro Hoje, a Cybox tecnologia é especializada em robótica móvel, automação residencial e sistemas embarcados. A Startup está no mercado há dois anos. A Cybox surgiu em 2013. Nós já trabalhávamos na área de segurança e a gente entendeu que essa área precisava de uma inovação em relação ao que estava no mercado e foi daí o nosso esforço de trazer esse produto inovador para a área de segurança. A Cybox tem como principal produto o robô Autodrive, um veículo autônomo e voltado para a vigilância de grandes estabelecimentos como indústrias e shoppings. O equipamento efetua rondas no perímetro estabelecido a partir da geolocalização e transmite por Wi-Fi ou 3G imagens e informações capturadas durante o percurso. A tecnologia é pioneira no país. No Brasil ainda não existe nenhuma tecnologia de um robô móvel na parte de segurança. Então a nossa principal concorrente seriam as soluções de câmeras fixas. Porém, o Autodrive consegue monitorar toda a parte externa de uma empresa de uma forma móvel e envia esses dados de câmeras, de alarmes, para uma central remota ou local. Então permite ao agente de segurança monitorar todo o perímetro da empresa de um ponto fixo. A gente tem um histórico com a Unicamp e com as universidades de desenvolver produtos na área de robótica. E eu trabalhava nessa área de segurança. Então a gente meio que uniu essas duas inovações para trazer para o mercado essa solução diferente. A startup tem recebido feedbacks importantes de clientes com o intuito de aprimorar cada vez mais o Autodrive. Nós fizemos testes na Braskem, fizemos testes no shopping de Indatuba, fizemos testes em alguns condomínios. Os próprios clientes nos sugeriram algumas modificações que a gente está levando a cabo para fornecer a melhor solução possível para cada cliente. Então a gente tem sido bastante bem recebido e os próprios clientes nos sugeriram várias outras possibilidades de aplicações para o robô. Atualmente, a startup se encontra em fase de incubação na incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp. O diretor da Cybox conta que a experiência na Unicamp tem sido primordial para o amadurecimento da empresa. Você estar incubado te dá possibilidades, te dá oportunidades de você desenvolver habilidades que demoraria muito tempo no mercado. Então ele potencializa, aumenta a velocidade de você poder ir ao mercado já preparado, não só com o seu produto, mas com um conjunto de oportunidades que a gente consegue atingir vários clientes, segmentá-los, como atender, como é que você consegue adquirir habilidades tributárias, fiscais, que normalmente demora-se mais para você atingir esse nível. Para outras informações sobre a startup e os produtos oferecidos, acesse o site www.cybox.com.br www.cybox.br www.cybox.com.br 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 www.com.br 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 Legenda por Sônia Ruberti